Live Mundial FM E o que você tem feito Para sair desse processo De solidão? Eu não tenho feito muita coisa Não, eu ando saindo um pouco Agora com a pandemia também Está difícil Normal, é o novo normal Mas antes saia e tal Sim, sim Meio direito ou esquerda, Denise? Esquerda Arcanos para Denise Da Praia Grande O Denise A questão espiritual vem bem Não há magia negra Não há interferências de obsessores Situação espiritual com a boa proteção Do Arcanjo Gabriel Salve São Gabriel Arcanjo Hoje eu vou passar o Salmo 3 Hoje é dia 3 do 3 Salmo 3 para agradecer a espiritualidade E oferecê-lo ao Arcanjo Gabriel Ah, tá Para o amor, o Salmo positivo O Salmo de poder para o amor É o 21 21 E os conselhos do oráculo, né Denise? O Tarot, os arcanos pedem que você busque a comunicação Expresse suas emoções Comunique as suas ideias Saia em busca do diálogo Saia em busca do bate-papo Saia em busca do Tinder, garotinha Saia em busca do Facebook, do WhatsApp Usa e abusa dessa ferramenta que é a internet Para você interagir e conversar bastante Quanto mais amigos você fizer Quanto mais paquerar na internet Mais oportunidades você estará criando Para sair desse marasmo Mais pessoas você estará conhecendo Mais interatividade com a mente humana Com o outro, né? Para quebrar essa rigidez Vejo vitórias no amor Vejo a chegada de uma pessoa assim Para você, Denise Provavelmente gente ou de São Paulo Da capital Ou de outros estados Mas vem de fora Não é ninguém da praia grande É alguém que vem Vem de fora Para te conhecer aí Ai que bom Trabalha o seu poder de comunicação Meu amor A sua sensualidade Invista nisso Porque vocês mulheres Têm um grande cartão de visitas Chamado sorriso E que quando E que quando uma mulher sorri Olhando para o céu e para o sol Ela atrai O olhar de todos ao seu redor Salmos 3 e 21 Sorte no amor, Denise Você terá Corra atrás de suas vitórias Força e alegria Quero agendar uma consulta Receber orientação Ajuda espiritual Tratamento É Tratamentos motivacionais Com a boa espiritualidade Tratamentos aí Para quebrar demandas Energias negativas Mal olhado Ação de obsessores Afaste os obsessores Afaste os maus espíritos De sua vida A vida já anda tão complicada Você ainda aí Cheia de uma cumba Cheio de azar Não pode Não deve E não vai ficar Anjos e arcanos Vamos, vamos Vamos correr Vamos lutar Vamos vencer 3868-3302 Liga para agendar 3868-3302 Como é? Zero Operadora 11 3868-3302 Atende de toda forma Online WhatsApp vídeo WhatsApp áudio Por telefone Presencialmente Liga para a Vivi Nossa, super Vivi 3868-3302 Que palavras bonitas Será que o VotaOn Alô? O VotaOn Oi Natália Oi Nath 4 e 9 Alô, boa tarde Boa tarde Quem é? É Cida De onde Nenê? Santo André Santo André Minha querida Santo André E aí Nenê? Então, primeiro é um prazer Estou falando aí com você Nesse momento Obrigado pelo carinho Pela força E pela companhia Maravilha Então, eu queria saber A respeito do meu trabalho Né? Sim Se tiver algumas mudanças E algumas promessas O que é que tem aí pra mim? Meio, direita, esquerda 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 do leque Arcanos do Tarô Pra Cidinha De Santo André Tá bem Cida Bem espiritualmente Salmo 3 Pra agradecer a quem? Quem é que tá te protegendo Cida? Cê tem noção De quem possa estar Te protegendo espiritualmente? Te amparando espiritualmente? Não Tá O Tarô mostra, né? O Tarô sempre mostra Sempre revela Não tem magia negra Primeira notícia boa Não tem problema espiritual Há proteção e energia positiva Vinda aí do meu povo Dos ciganos Salve Santa Saracali Vem energia boa aí também De Oxumaré E vem também a grande proteção De São Bartolomeu Maravilha Portanto, tripla proteção espiritual Pra você seguir a sua jornada profissional No campo do trabalho Cida O Tarô pede bastante firmeza Da sua parte Que você saiba impor A sua autoridade Com inteligência Com objetividade Com praticidade Construa o seu trono Ele não tem que ser de ouro Ele não tem que ser o mais bonito Ele tem que ser o mais firme O mais estável Sabe aquele jogador Cida Que carrega o piano Pro time todo E que vira capitão da equipe Por mérito Porque tem poder Porque sabe se impor Porque sabe fazer as coisas Esse é que se torna O grande comandante Você tem grandes chances aí Cidinha De liderar dentro do seu trabalho E deve buscar essa liderança Com força Com firmeza Com autoridade Com objetividade E inteligência A gente vê sim Estabilidade E construção Na vida profissional Amor Pelo que faz Boas opções Grandes oportunidades E sim Se há uma possibilidade De promoção Ela acontecerá Se não acontecer agora Não tenha pressa Conduza tudo com gosto Com amor Porque o amor E o poder Quando bem administrados Você consegue As grandes vitórias Vejo sim Abertura Leque de opções A sua frente Aí no horizonte Um horizonte De felicidade Embora Estejamos passando Pela maior crise Uma das maiores crises Da história Da humanidade Você Cida Conseguirá Sobressair A toda essa questão E com muito trabalho Com muito amor Para o que faz Receber A correspondência Correta A gratidão E o reconhecimento Pelo seu trabalho Pelo seu esforço Salmos 3 E 118 Quem quer manter O emprego Faz o salmo 102 Quem quer crescer Profissionalmente O 118 É um ótimo salmo Querida Cida De Santo André Este é o meu tarô Este é o tarô Da Casa Anjos e Arcanos Agora daí pra frente É contigo meu amor Força e fé Alegria e amor Vamos correr Vamos lutar Vamos vencer Beijo Cidinha Anjos e Arcanos Quer agendar consulta Tá sentindo A vibe positiva Da vibe mundial Do programa Anjos e Arcanos Pois é Zero operadora 11 3868 3302 Como faz pra agendar consulta A Super Angela Outro dia nós tivemos uma live Bombou no Facebook Pessoal amou Nós amamos fazer E sempre que tivermos tempo Faremos juntos Porque a Angela Ela gira A Angela é uma médium de incorporação Então ela tem a sua obrigação Com seus mestres Quem são os mestres da Angela? Os guias espirituais E com eles não se brinca Então ela tem ali Suas obrigações Seus deveres Com a espiritualidade E por isso Falta-lhe tempo Para estar aqui na rádio Sempre Falta-lhe tempo Para estar nas lives Sempre Mas eu como mestre em tarô O vô fica on E a vovó A dona Angela Sempre aí Cuidando Cuidando De seus pacientes De seus clientes Conduzindo as consultas Com as cartas ciganas E com o tarô Com toda a sensibilidade A voz dela traz calma Traz paz E os guias que a acompanham Têm feito um trabalho maravilhoso De ajuda Proteção Libertação de crises Dificuldades Abrindo caminhos Transformando pessoas E cuidando de você Com a boa espiritualidade 3868-3302 Está sentindo desamparo? Tristeza? É A vida por vezes Realmente Nos parece difícil Os problemas surgem E desorientados Desorientados Não sabemos como agir Por isso Existem os oráculos Por isso existem Ajudas espirituais Que você receba todas E que você saiba compreender todas 3868-3302 3868-3302 Alô, boa tarde Boa tarde Quem é? É a Nízia Nízia? A Nízia Como é que é? A Nízia A Nízia De onde a Nízia? É daqui do Butantan Querida Nízia Seja bem-vinda Muito obrigada Marcelo Você sempre te ouço Obrigado pelo carinho Pela companhia sempre Mas eu gostaria de saber Tem um monte de coisa Eu gostaria de marcar Um dia lá com a Ângela Sim Mas o problema é que Eu trabalho todo dia Marca por telefone A noitezinha A noitezinha Ela consegue te atender A Nízia A noite? É Fala com a Vivi Com a Viviane Explica pra Viviane Fala Vivi Eu sou ocupadíssima também Não tenho muito tempo Aí vocês conversam lá Hora que você terá o tempo E ela vai agregar isso A agenda da Ângela Pra ela te atender Porque a Ângela também gira né Segunda, quarta e sexta A Ângela vai pras obrigações De terreiro De Campo Santos Então mais terças e quintas Por exemplo A Ângela sobra um pouquinho Mais de tempo Pra por exemplo Te atender por exemplo A noite Liga pra lá Fala com a Vivi Eu trabalho numa banca de jornal E eu gostaria Eu não sei o que está acontecendo O movimento está um Caiu né Um transtorno de vida Minha vida financeira Está uma bomba Sim E eu gostaria de saber Se tem alguma coisa Que atrapalha a minha vida Meio direito ou a esquerda Anísia? Pode ser no meio né No meio do leque Essa é a super Anísia do Butantan Tem sim Anísia Tem sim A ajuda espiritual será importante Já recebeu magia negra Já recebeu macumbaria Saiu o arcano 15 O diabo na casa espiritual Tem macumba aí Tem macumba aí Anísia Tem que cuidar disso Viu bebê Como é que começa a cuidar disso Anísia? Anote Salmo 68 69 69 E para a sua banca de jornal E para a sua casa Salmo 95 95 Muita inveja viu Anísia? Ai creio Muita inveja Vai superar? Sim Você vai superar Vejo superação Vejo equilíbrio Agora é o tal negócio né Anísia? De um tempo para cá A coisa ela já vem Degringolando Para as publicações impressas A mídia impressa vem sofrendo Jornais Ninguém mais Quase ninguém mais lê jornal Quase ninguém mais lê revista impressa Tudo no app Tudo no aplicativo Tudo no celular Então essa invasão Essa avalanche De tecnologia De informação Que chega na mão da gente Tem provocado alterações No rádio Na TV Então os veículos Tradicionais Eles tem sofrido Uma perda natural A Rádio Vibe Mundial Não perde por quê? Porque é uma rádio Esotérica Então as pessoas ouvem essa rádio Por quê? Porque a proposta da rádio É única Você não tem outra rádio No estilo da Vibe Mundial Eu acho que no Brasil E são poucas no mundo Então ainda é uma rádio Que você vai lá Sintoniza e escuta Agora A grande maioria Tem sofrido E tem reclamado Os empresários Têm reclamado Dessa perda De público E para você Que tem uma banca de jornal E lida Com revistas impressas Terá que se adequar E ver o que pode ser feito Né Anísia De repente você transformar Essa banca Numa lojinha Numa Eu vi alguma coisa Na televisão Sobre uma Uma banca de jornal Que fez um trabalho Com Com a Com a questão de livros Né? Troca de livros e tal Eu por exemplo Sou leitor assíduo De livros Eu tenho lá o aparelhinho Né? Para ler Aquilo digital Mas eu não consigo Mexer com aquilo não Eu prefiro o livro Nas minhas mãos Até porque Eu grifo muito Os meus livros Né? Então eu Eu sou Nesse sentido De literatura Eu vou Para as livrarias E busco Os livros impressos Mas tem muita gente Que já passou Para o Kinder Né? É o aparelhinho Aquele que Você baixa o livro Ali e lê o livro O que tem acontecido Né Anísia? É transformar Sua banca Numa mini loja Transformar Sua banca Com uma geladeirinha E vender alguns produtos Alguma coisa assim Então você Pode Né? Diversificar O seu espaço Porque banca de jornal Geralmente não é colocada Em rua Que não tem movimento É, tem um restaurante Ah, então Então a banca de jornal Ela está ali Em frente ao restaurante Tem movimento É, você tem visibilidade Pode colocar Por exemplo Uma mini floricultura Que você vai vender O pessoal vai jantar Comprou Comprou Uma florzinha Para a esposa Né? É um É um caminho Que você pode utilizar Para você Conseguir lidar Com o impacto Dessas Dessas coisas Virtuais A gente vê Crescimento Vê melhoras Para você Anísia Você vai melhorar Precisa de ajuda espiritual Viu amor Já te fizeram uma cumba Salmo 68 69 E 95 Começa a rezar Isso vai te ajudar Você vai se sentir melhor E não se esqueça Dos conselhos do tarot Diversifique E use o teu espaço Porque o teu espaço Tem visibilidade Mas Só vender No revista e jornal Não vai conseguir segurar As mudanças Que vem passando O teu negócio Mas se você coloca ali Um atrativo Flores Brinquedinhos Para as crianças Aí você vai ter Uma visualização E as pessoas Vão Te procurar Viu Anísia Tá legal Beijo para ti Meu amor E para mim falar com a Ângela Sobre esses negócios Você faz uma cumbaria O que é que eu faço Liga lá com a Vivi Conversa com a Viviane A nossa secretária É o 3868 3302 Aí eu tenho o telefone É esse o número Da Casa Anjos A Vivi fica lá Até as seis horas Atende você Agenda Explica tudo direitinho Fala que passou aqui Comigo na rádio E que você tem o tempo Curto aí E que precisa Para ela agendar Para você Beijo para ti Anísia Tudo de bom Vibe Mundial FN A rádio que muda Sua vida Vibe Mundial FN